É isso aí, Thiago Jackson e também Elvis Presley, cover, e Thiago Jackson, também Michael Jackson, cover, filmando a escola que eu vou dançar hoje, União da Vila, Orazim Bumaia, aqui a molecada, aqui, aqui a passista, e toda a molecada aqui, a molecada lá, toda a molecada, aqui o pessoal que vai segurar a faixa, como você chama? Fala aí, Matheus, tá o Matheus aqui, todo mundo aí, e o Elvis Presley, cover, hoje eu desfilando de Elvis Presley, olha aí eu aqui, ó. Elvis não morreu, Elvis sou eu, e aqui as crianças, filmando as crianças, olha, olha essa aqui que bonitinha, como você chama? Fala seu nome aí, como? Tá dando pra ouvir por causa do som, mas era uma gracinha, essa aqui, eu acho que é a mãe dela, acertei? Não, é tia? Tia, eu sabia, eu ia acertar, e você, como você chama? Fala aí, como? Que é o Selene? A que é o Selene, e você? É isso aí, ao vivo, vai pra internet, da União da Vila, Orazim Bumaia, olha o garotinho pulando aqui, olha o público, o público, olha o público, olha o meu amigo aqui, tá só na correria, só, aí filmando, olha aqui de novo, a Kelsey Lane, olha as meninas, vai pra internet mundial, vai pra YouTube, olha elas, tá com vergonha? Tá com vergonha? Tá com vergonha? Dá oi, fala assim, oi, 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 olha aqui, olha aqui o pessoal, Samba Rock, aí!